Já procurou alguma vez hotel na internet? Não interessa pra você, palhaço. Você reparou a quantidade de preços diferentes que o mesmo quarto pode ter? Não interessa, isso é problema meu. Deixa que o Trivago facilite a sua busca pelo hotel ideal. Não quero falar com você, palhaço. O Trivago compara os preços de mais de 700 mil hotéis. Ah, morre, diabo. O melhor preço. Tô falando, não tô falando? Então morre, diabo. É só acessar trivago.com.br Tá me ouvindo? Hotel? Desenvolvido.